Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos recitar tudo isso aqui, tá bom? Garrafas, o porco, enfim, vamos fazer um projeto bem bacana hoje. Então vamos precisar de uma garrafa pet, vocês podem estar usando a garrafa que vocês quiserem em casa. Usar aqui mais ou menos dois para o palmo aqui. Tirar aqui esse roco, que é a garrafa de suco. Então eu vou cortar aqui. Aí eu vou levar aqui no fogo só para dar uma boleada aqui ó, essa parte aqui, tá bom? Ó pessoal, aqui já boleei, eu vou pegar esses dois pedaços que eu já adiantei aqui, eu vou colocar de lado e do outro. E vou prender com fita, tá bom? Ó pessoal, com essa tela aqui ó, de antena barco parabólica, vou colocar aqui no meio, é só um pedaço. Deixa assim ó. É massa para ajudar a gente na hora que for preencher com massa. Tchau. 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 Peguei dois pedaços de ferro, ferro de arame, e cortei e vou colocar aqui. Aqui já temos uma base da cabeça do Shrek, vamos cortar aqui um pouco. Aqui já temos um pouco. Aqui já temos um pouco. Olha pessoal, fiz essa massa aqui para preencher de cimento e areia. Vou só tirar aqui para começar a preencher isso aqui. Tchau. E aí Tchau. 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 Ó pessoal, peguei aqui um pedaço de folhinha e cortei para fazer aqui ó, essa parte aqui do sólo para ficar igualzinho certo? mas é opcional para quem quiser fazer eu quero que fique igualzinho só para marcar aqui eu vou com essa pontinha de palito só marcando só marcando já finalizei aqui a modelagem agora vamos esperar por 24 horas na sombra certo? para a gente lixar, pintar outra coisa também é onde vocês veem que tem excesso de massa vocês tirem e aqui a gente vai ajeitando tá bom? então é isso aí e até amanhã pessoal, agora vamos começar a pintar aqui ó, já lixei aí já dei uma de mão branca tá bom? e outra coisa também que eu quero dizer a vocês se vocês não tiverem aquela tela de antina parabólica vocês podem estar substituindo por tecido tá bom? vamos começar a pintar ele de verde mesmo com a tinta que eu tenho aqui tá bom? tá bom? tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E vou só interlaçar de um lado pro outro, tá bom? Tchau, tchau. E vocês pessoal, quando saírem daqui, vão ver a Fiona que ela fez, a princesa linda, maravilhosa, que faz o par com o nosso Shrek, tá bom? Tchau, tchau. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, Sandrinha, te amo, do fundo do meu coração. Demais, meu amor. Beijo.